A Júlia Capauro, depois de ter uma apresentação conjunta com a Ana Fedele, que não está entre nós, que não pode ir. A Júlia é doutora de Antifologia pelo ICS, fez um estudo para a sua discussão sobre as igrejas da Siona e da Fátima, e tem trabalhado com a Ana Fedele também em Fátima. Vou falar sobre a Nossa Senhora de Fátima, é a minha mãe, mulheres imigrantes do Santuário de Fátima. Muito obrigada. No entanto, eu também agradeço pela oportunidade, pela organização, que estou feliz pela escolha de biológica do Minas Tenham oportunidade, apesar de ser um campo, um terreno muito fresco, ainda muito vai ser trabalhado. Portanto, os dados que eu vou, as coisas que vou apresentar hoje são ainda muito, ainda vão ser muito refletidas, trabalhadas, o material ainda tem que ser levantado. Pronto, como disse a Marina, estou a colaborar com a Ana Fedele no projeto ERA, a Finançada de Fátima. Eu tenho mais entrevistas em mulheres de origem africana, brasileiras, principalmente africanas. Até agora consegui entrevistar mais cabardianos, por uma questão que é, pronto, conseguir ter a disponibilidade de pessoas de acesso, pessoas de origem cabardiana. E, portanto, hoje eu queria fazer só uma pequena apresentação daquilo que são conclusões, vamos dizer, preliminares do trabalho. Para mim, quero só fazer uma pequena premissa. E, portanto, este é um campo totalmente novo, porque eu trabalhei em Mozambique, na Igreja de Osiónes, são igrejas cristais mais locais, mozambicanas. E, após muito tempo, estou a trabalhar, portanto, sobre o catolicismo, é um campo totalmente novo, catolicismo africano. Portanto, também é algo que eu estou a explorar só agora. Portanto, todas as sugestões, também a literatura, ideias, são todas bem-vindas, porque estou ainda mesmo muito fresca. Portanto, eu, a recolha de biografias, eu fiz umas entrevistas qualitativas, muito longas, como a Casa das Pessoas, ou, assim, até com elas. A ideia é mesmo dar uma maior visibilidade, não há práticas e vivências que são unions relatadas no contexto da devoção mariana, de fato, e da apropriação também de um espaço por parte das mulheres imigrantes. Todas as mulheres que eu até agora entrevistei têm um background católico, todas elas foram educadas na igreja católica, nos países de origem, e, segundo as entrevistas, elas já tinham uma ligação com a Nossa Senhora de Fátima, já nos países de origem. A ligação que foi criada através, bem, das narrativas dos parentes que voltavam, que vivem em Portugal, é que, ao voltar nas visitas, levavam lembranças, levavam objetos, portanto, há tudo, também, uma cultura material, não é? Os tessos, os autocolantes, a que eu referi o que costuma-se muito, em Cabo Verde, pôr autocolantes para a Nossa Senhora de Fátima dos Carlos, e defina um bocadinho quem conseguiu visitar, não, é uma coisa como se fosse uma meca, não é? Mas, sim, tudo isso foi alimentar, vim dizer assim, uma ligação com a Fátima, também através dos meios da televisão, dos meios de comunicação, viam documentários, ao 13 de maio é transmitido, agora estou a falar, ao passado são pessoas adultas que me contaram o ponto de uma missa, portanto, foi tudo uma alimentação. Depois, também a imagem da Nossa Senhora encontrava-se naquelas paróquias, que frequentavam, ou até nas casas de alguns parentes mais devotos, ou com mais posses, que podiam ter imagens maiores, que eram trazidas de levadas de Portugal, e às vezes até as crianças eram convidadas as áreas absterços, nas casas destes parentes mais devotos. Eu estou a falar, sobretudo, em Cabo Verde. Depois, descobri, sempre através das entrevistas, que é na ilha de São Vicente, fora de, nos abredores de Mindelo, há, naquela que se chama Nota Inglês, há uma capela dedicada à Nossa Senhora, de fato, no dia 13 de maio se faz uma peregrinação a pé da paróquia da Igreja da Igreja da Nossa Senhora da Luz, que é muito forte, muito em Cabo Verde, e dá-se até ao Mato Inglês a prestar homenagem, a fazer a peregrinação. Existe também agora, foi há pouco tempo, estruturada também outra capela dedicada à Nossa Senhora de Fátima, na ilha de Boa Vista. Depois, não vou agora estar a citar agora o Porto Mariano, sobretudo nos Paloc, mas outro, não especificamente sobre Fátima, mas em Mozambique é um santuário, fora Maputo, que é o santuário de Namacha, que está ao confínio com os Oaslan, onde também se fazem peregrinações a pé, e fora de Luanda também há outro santuário muito frequentado, que é a Norma Muxima, que também é uma armação muito forte que os católicos têm com a figura da vírgula. Segundo sempre as entrevistas que eu fiz com estas mulheres, eu vi o sonho de visitar Fátima, claro, cresceu na terra de origem. E a chegar em Portugal, a visita ao santuário torna-se quase uma necessidade, não é? Como marcar quase uma presença e um agradecimento também por ter chegado num país onde se abrem outras possibilidades, não é? Onde se criam outros projetos. Portanto, é como a concretização de um voto, segundo os relatos de diversos modelos. Ele marca também um ponto de passagem à terra portuguesa. Neste sentido, me deu a impressão que Fátima consegue condensar múltiplos símbolos neste sentido, é também como condensa também a chegada a um país que tem um significado de possibilidades, porque é como uma demarcação, não é? É como afirmar a chegada a um novo território. Mas também ao mesmo tempo, daquilo que eu percebi, é a própria chegada ao território português que também intensifica a relação com a Nossa Senhora de Fátima. Porque todos me falaram mais ou menos de uma relação com santos, vários, sobretudo em Cabo Verde, há muitas festas dedicadas a cada bairro, tem também uma ligação a santos diferente. E cada um escolhe o próprio, aquele que tem a mais, não sei, afinidade. Mas claro, chegar no Fátima também cria-se uma maior ligação. É uma apropriação também, eu acho, da nova terra de morada, não é? E muitas dizem que há uma emoção fortíssima à primeira visita. A primeira visita a Fátima aposentou uma emoção, porque aquilo que se via, para aquelas mais velhas, nos diapositivos, não é? Aquelas maquininhas que ainda eu me lembro nos anos 80. Aquele impacto, sobretudo, da igreja, que eu sei que não está a correta definição, mas eles chamam de matriz, a basílica, a mais velha, não é? Há um impacto visual muito forte, que emociona muito, além das capas das aparições. O impacto é a chegada ao santuário, e logo deseja-se partilhar com os familiares que ficaram na história de origem, portanto há logo uma necessidade de tirar fotos, partilhar no Facebook, através do WhatsApp. É a sensação que mais ou menos todas dizem que se sentem paz e se sentem em casa, que é um lugar onde podem ter mil problemas fora, mas quando chegam ao santuário é como se houvesse uma limpeza das preocupações. É um lugar de paz e, sobretudo, é um sentimento de casa, de pertença. É isso que eu estava a tentar dizer, é como uma apropriação do território de chegada. Ok, eu estou aqui, cheguei em Portugal, de alguma forma a Fátima é como um ponto de ligação também, não é? Porque faz parte, é familiar, faz parte da... Eu tive também a oportunidade, estou a dizer isto, porque também tive a oportunidade de fazer-me participar numa excursão de umas mulheres da Cova da Noura. Há um hábito de organizar, não, elas evitam as celebrações durante 12 e 13 de maio, porque é muita confusão, não querem, querem estar mais autônomo, não estão ligadas a nenhuma paróquia, mas organizam grandes autocarros, eles alugam, pagam 10 euros, em vez de pagar 22, porque é do autocarros e da volta de Lisboa. Portanto, o tempo é mais acessível, podem levar os filhos, podem... Geralmente são mulheres que vão com os filhos, vão com vizinhos, vão com outros parentes, chamam outras pessoas. São autocarros grandes, mesmo aqueles de 80 pessoas, enchem os autocarros, fazem uma visita muito autônoma. Quando chegam ao santuário, depois se desperdem, cada um vai com os próprios parentes, com as filhas ou sobrinhos. Depois já há a refeição em comum, às vezes, mas não sempre, sempre em roupinhos. E seguem um íter bastante comum, que é chegar, assistir a uma missa, acender as velas. E por isso, eles não gostam muito de falar em promessas, eles vão para agradecer ou pedir alguma coisa. Raramente falaram na questão de chegar de joelho, fazer aquela assagem de joelho. Eu vi agora nas celebrações que há, provavelmente, mulheres africanas que fazem, mas aquela que eu entrevistei, por acaso, não gostam de fazer promessas, não gostam de dar-se um prazo. proferem depois quando tiveram a oportunidade de ir agradecer e depois pronto, depois ter também tido um momento mais íntimo na capelinha das aparições, que é o momento, a capelinha das aparições é o lugar de intimidade com a sociedade de fato, depois pronto, o tal começou a, vamos dizer assim, o passeio torna-se mais mundano, vão cumprir lembranças, também às vezes têm encomendas, não é, que fazem os parentes, e depois, esta senhora de expulsão, geralmente depois vão a Nazaré, por uma mera questão de lazer, comprar o peixe seco, eu pensei que era por causa da Nossa Senhora de Nazaré, mas nem sabiam que havia lá outra igreja. Outra coisa que queria dizer, que elas não ligam muito, pelo menos as pessoas que entrevistem não estão muito ligadas à parte da aldeia dos pastorinhos, ou à via sacra, também desconhecem. Quando eu falei da via sacra, elas pensavam que era as grutas, da moeda, porque sempre vão visitar, e acham que está ligado, é uma parte sacra também, sagrada, desculpa. Pronto, depois sim, também buscam a água, muitas delas, vão buscar a água das torneiras, no meu cinto, e utilizam depois a água para pôr umas botinhas no banho das crianças, ou às vezes bebem, ou às vezes põem uns pontos mais frágeis, segundo o testemunho delas. O que eu vi agora, durante as celebrações, fui observando muito, venho agora das celebrações, eu vi, os grandes grupos de mulheres, ou grupos africanos, eram grupos organizados que vinham mesmo de São Tomé, de Cabo Verde, com paróquias, ou com agências de viagem organizadas. Quem mora aqui, eu vi mais organizados em família, são mais grupinhos que se organizam em famílias. Portanto, às vezes estas excursões, me deu a entender, são um momento também de lazer, é também um momento de reforço dos vínculos familiares, mas também de vizinhança, por causa, neste caso, das senhoras da Cova da Mora. Mas também é uma, o fato de visitar Fátima, eu interpretei também como uma apropriação reiterada a um lugar visto e desejado de longe, uma apropriação de gestos rituais, por parte de uma comunidade de migrantes que transcorrem a maioria do tempo em clave culturais fechados e agritizados. No caso das senhoras da Cova da Mora foi muito evidente, um grupo muito ensino, mas que de alguma forma apropriava-se dos gestos naquele espaço. Eu queria falar também da relação íntima que estas mulheres têm com, que agora me lembro muito a sua, as narrativas das mulheres com que eu tive em contato. A Nossa Senhora Fátima é uma figura materna, que não tem reprovação, é uma figura doce, uma figura que tem uma experiência de sofrimento e que, portanto, está muito mais próxima das experiências destas mulheres. Porque é mãe. E percebe todas as angústias de uma mãe, é de uma mãe que trabalha muito também, são todas mulheres que trabalham muito, muitas horas. Eu tenho muito espaço, muito pouco espaço para o lazer, o tempo lindo. É como se fosse, portanto, esta mãe com que elas falam diariamente, e muitas delas têm, eu perguntei, têm imagem em casa, pequenas ou grandes, têm terços, falam diariamente, é como uma guia constante. É como se fosse um potenciamento, é um prolongamento da própria mãe. É condensado nestas imagens, não é? Como se fosse uma lembrança que ela está presente. Eu vou mesmo acabar. Portanto, podemos dizer que Fátima representa um lugar que permite imaginar o processo de migração e chegada a Portugal de uma maneira diferente, menos traumática. Deixa-se atrás da própria terra e família, mas se encontra uma espécie de terra comência, não é? Relacionada com a própria mãe divina. Eu quero adicionar a uma coisa que, mesmo porque aqui em Portugal há a Fátima, é como se houvesse uma mais-valia, como se... esta ponte que eu estava a dizer, uma ligação de efetividade, sabe? Acho que é uma boa sugestão. Esta é uma hipótese que eu quero desenvolver. Depois pode-se fazer a ponte com estudos do Policarpo Lopes sobre os emigrantes portugueses em França, não é? Que, portanto, Fátima torna-se um símbolo de uma maternidade e familiaridade universal, que parece ajudar os emigrantes a encontrar a sua casa em países de migração, e assim a sanar as feridas relacionadas com este processo. Obrigada.